Um Honda Fit foi recuperado pela polícia militar no Parque Industrial Nenê Favoreto, aqui na cidade de Biporã. Cabo Conceição, esse veículo foi tomado de assalto na tarde de hoje da rua Narciso Benat, aqui na cidade de Biporã. Isso mesmo Jefferson, na data de hoje aí, segundo o relato da vítima, ela estaria estacionando seu veículo antes mesmo dela terminar a manobra de estacionar o veículo, ela foi abordada por um elemento que se aproximou dela, deu voz de assalto, mostrou ali uma arma, tirou ela do veículo e se evadiu a vítima ali com nervosismo, não conseguiu ver ali para onde o veículo havia saído. Em virtude disso, já foi acionado as viaturas, inclusive o Falcão veio patrulhar. Não logramos êxito nesse primeiro momento em localizar o veículo, mas posteriormente, agora já à noite, chegou para o nosso conhecimento que os elementos de atitude suspeita estariam próximo à indústrias, ali no parque industrial. Fomos verificar, a viatura então logrou êxito em localizar esse veículo ali já em estado de abandono. Inclusive acabaram retirando as placas dele ali, né? Correto, o veículo ali estaria sem placas, a princípio teria alguns danos que vão ser verificados posteriormente, arrolado ali no boletim de recuperação do veículo, nesse encaminhamento que agora vai haver aí para a delegacia de Londrina. As imagens de câmeras de segurança captadas por estabelecimentos ali das proximidades, né, mostram a pessoa chegando no carro, né, chegando e apavorando. Chegou simplesmente ali para a vítima falando perdeu, perdeu, né, e com uma arma na mão a pessoa se assusta mesmo, né? É, exatamente, agora vai dar início a um inquérito policial aí, a cargo da Polícia Civil, que vai fazer o levantamento dessas imagens. Vão aparecer posteriormente mais imagens e vão chegar aí a identificar o autor aí desse crime. Agora, a vítima ali é o certo, né, não reagir, né, entregar o veículo e acontecer como aconteceu agora, recuperar o veículo aí intacto praticamente, né? Isso mesmo, Gerson, eles abordam, preferem, no caso aí, mulher, a vítima distraída ali no momento que estacionava o veículo, usando arma de fogo ali, possivelmente de forma violenta, amedrontando, a pessoa no nervosismo acaba ali por descer e entregar o seu bem, tem o seu bem aí na mão de um ladrão. Como você falou, agora a Polícia Civil deve investigar para tentar localizar esse ladrão e também a arma de fogo que ele mostrou ali, né? É, no andamento do inquérito, no local há diversas câmeras ali e com certeza vai chegar a identificar o autor dessa situação. Se tiver alguma informação também, pode repassar. Pode repassar aí, 190 da Polícia Militar, 181, disco de anúncia da Polícia Civil.